Essa mudança estava sendo feita por conta de um rombo milionário que tinha sido deixado pelo banco Digi Mais, o antigo banco Renner, que pertence ali ao grupo Record, a Igreja Universal, e era gerenciado pelo grupo Record, que tem aí como maior produto a rede Record de televisão. E a informação que a gente recebe envolvendo a emissora é que a Igreja Universal do Reino de Deus, que é um dos maiores grupos evangelizadores que a gente tem no mundo, na verdade, espalhadas pelos quatro cantos do mundo, injetou dinheiro na Record. A matéria do Notícias da TV, do Daniel Castro, e diz que Record demitiu nas últimas semanas cerca de 200 funcionários, abriu mão de vários nomes já consagrados, a gente chegou a citar alguns aqui no nosso canal. E agora, a informação que o Daniel Castro traz é que a Igreja teria injetado aí valores bilionários na Record TV. Olha só, em valores nominais, a consagração liderada por Edir Macedo nunca colocou tanto dinheiro na Record sobre o pretexto de compra de espaço de programação. No ano passado, foram 907 milhões, 10% a mais do que os 822 milhões de 2021, um recorde histórico. Nem no auge dos investimentos na Record, na segunda metade dos anos 2000, a Igreja desembolsou tanto pelo pouco mais de quatro horas que ocupa na madrugada da segunda maior rede do país. E olha só, em 2009, a Universal teria pago cerca de 500 milhões de reais anuais pela compra de horário ali na grade da Record TV. Esses valores atualizados aí pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, os 500 milhões dos 14 anos atrás, estariam valendo hoje 1,78 bilhão, que é muito mais do que os 907 milhões que eles estão pagando hoje. Mas a gente precisa comparar também que o valor não acompanha a inflação tão facilmente assim. Quando é feita uma compra de horário, uma compra de anúncios, as emissoras colocam lá 1 milhão, mas com 90% de desconto, 100 milhões, com 90% de desconto. E nesse caso, a gente vê que a Record está recebendo 907 milhões de reais da Igreja Universal pelas mesmas quatro horas de programação, né? E se torna o maior cliente da Record também. É, tem uma coisa, né? A Record hoje, o maior cliente da Record é a Universal, né? De acordo com o Notícias da TV, ao lado da Unilever, Grandes Bancos e Varejistas. Proporcionalmente à audiência que a Record, que a Universal obtém na Record, esse seria o anúncio mais caro da televisão brasileira. De acordo com o Daniel Castro do Notícias da TV, a Universal estaria desembolsando valores aí, de acordo com o Daniel Castro, superfaturados pelo espaço que ocupa na Record como forma de repassar dinheiro legalmente à emissora, conforme apontou aí uma investigação do Ministério Público de São Paulo na época, em 2009. Os investimentos na emissora cresceram na última década, bem mais do que os anunciantes privados em toda a TV aberta. Então, assim, embora a Igreja Universal, que a gente sabe que é liderada pelo Edmacedo e a Record TV, que é do Edmacedo, tenham essa, digamos, parceria, a Record ainda assim está devendo, está com um rombo de meio bilhão de reais por conta desse buraco deixado pelo banco de demais. E aí tem a questão aqui, por que a Record está demitindo, né? Apesar do aumento dos aportes da Igreja Universal, a gente citou isso aqui, questionou, né? Por que a Record comprou mais horário na TV Gazeta, sendo que poderia comprar mais horário na Record e tentar consertar, digamos assim, tapar esse buraco que foi deixado pelo banco de demais. Aí diz o seguinte, embora a Record de fato, ou melhor, a Igreja Universal de fato tenha aumentado os aportes na Record, isso não foi suficiente para livrar a emissora da crise. O canal de Edmacedo, assim como toda TV aberta, vem sofrendo para fechar as contas desde a recessão que se aprofundou em 2016. Inclusive, vários nomes aí tiveram que ser demitidos, mas isso não é somente na Record. A gente vê a Globo demitindo muita gente, a gente vê a própria Band passando por uma crise no momento. O SBT é o único canal que não está em crise, mas eu diria que não investe, né? O canal não investe, então não tem nem como entrar em crise. Mas mesmo assim, cancelou programas como o da Cristina Rocha, né? Dentre outras questões aí que não foram investidas, está no PlaySafe aí para evitar um rombo como parecido com esse da Record. Embora tem esse dinheiro sagrado entrando aí, né? Literalmente, né? Essa ajuda vindo aí não está sendo suficiente para deixar as contas no azul. Inclusive, tem um outro trecho aqui que fala o seguinte. Vamos lá. A Record teve um prejuízo líquido de 517 milhões de reais. Boa parte desse resultado se deve ao mau desempenho do Banco Digimais. A Record fechou um ano com um déficit menor. A TV Record fechou o ano com um déficit menor de 188 milhões. Esse valor de 517 é devido aí pelo grupo Record. No ano passado, a Record perdeu seu principal executivo da área comercial, o Walter Zagari. Considerado como o maior vendedor da televisão brasileira, ele foi vice-presidente comercial da Record durante 20 anos e colocou a emissora aí na mapa das agências de publicidade e acabou sendo afastado a todo apenas como consultor durante o ano de 2022. E após a saída dele, houve uma queda de receita. No último ano dele, à frente da área de vendas, a Record faturou cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais de publicidade. Graças ao valor de 822 milhões injetados pela Universal, a emissora fechou o ano com 2,8 bilhões de lucro. Com um lucro, na verdade, de 130. Então, arrecadou 2 bilhões e teve um lucro de 130 milhões. Então, assim, com a saída desse ex-vice-presidente e agora, com essa situação envolvendo esse banco, a Record está no vermelho e é mais um canal que está passando por maus bocados. Está tendo que demitir muita gente boa, muitos profissionais aí estão ficando sem emprego e mesmo com os aportes da Igreja Universal, não está sendo suficiente para manter as contas no azul. É muito triste, né? Porque a gente fala de vários empregos diretos e indiretos, são 200 empregos diretos. Imagina quantos indiretos não deixaram de existir aí na carteira de pagamento da Record TV. Agora, um ponto que é importante também é que a Record vende esses horários únicamente e exclusivamente para a Igreja Universal, mas diferente de outras emissoras, não vende para, por exemplo, RR Soares e a Igreja Universal, como algumas fazem, ou programa de infoprodutos e assim por diante. É 100% Igreja Universal. Então a gente vê aí mais uma vez essa manobra aí da Igreja Universal e da Record TV em tentar dar uma salvada no caixa, mas não está dando muito certo, né? Está dando, na verdade, bem errado, porque a remissora segue com um rombo de meio bilhão de reais. É bastante coisa ainda. Precisa de muito anúncio e a audiência não responde tão bem, né? Para conseguir cumprir os pagamentos, para conseguir amenizar essa situação, né? Quem sabe eles não aumentam aí em breve o valor que a Igreja Universal está pagando pelo horário, que é quase um bilhão de reais. É muita coisa, por quatro horas diárias ali, aí conta domingo, aí tem as inserções na programação local, que a gente não para para calcular também, né? Então é muita coisa. Uma pena para os colegas de trabalho que estão lá na Record e estão sofrendo com isso, né? É aquilo, né? Eu vi um tweet de alguém, não vou lembrar quem, que falava que as emissoras de televisão do Brasil, a que mais se beneficia da audiência e também na qualidade do conteúdo oferecido, é a Globo, porque a Globo realmente é um conglomerado de mídia, né? Enquanto a Record tem aí outras questões envolvendo a igreja, né? A USBT promove sempre as marcas do grupo Silvio Santos, né? E a Band, assim como a Globo, né? É voltada para a área de mídia, mas a Band muito mais para a rádio do que para outras produções visuais, né? Para novelas, para filmes e etc. Então, eu acredito que esse foco, né? Dado pela Globo ao audiovisual é a chave do sucesso, né? Porque é uma empresa gigante, tem o know-how, tem o pessoal mesmo, e por mais que eles estejam demitindo muita gente, não está na mesma crise que a concorrência está, né? É verdade. Até porque essas demissões que a gente até viu aqui, e muita gente criticou também, é pensando no futuro, é pensando que essa fonte de renda aí, quase inesgotável, que era a televisão aberta alguns anos atrás, está mudando, e é um mercado completamente diferente hoje por conta do streaming, por conta da internet, e também a gente, e até hoje, e aí, e aí,